Hoje nós vamos falar um pouco a respeito de posicionamentos. A Prefeitura fez uma tomada de preços de 320 mil reais para comprar lanche, como a forma a gente já tinha dito no passado, na sessão passada, 320 mil reais para comprar canapés, minichurros, enfim, coisas do gênero. E veio o posicionamento. O que nos surpreende é que, é verdade, ela não é única. Dois posicionamentos. Um exposto no site oficial da Prefeitura, completamente diferente daquele que está constando no jornal. Então, para quem tiver a oportunidade de ver o jornal à hora, de hoje, dia 15 de maio, o posicionamento é de erro. O secretário de Esporte, Cultura e Lazer, Carlos Rodrigo Rexigl, admite uma diferença de 80% nos quantitativos. Já na Prefeitura, uma promessa de boa utilização do superávit de 12 milhões de reais. Então, é contraditória e é ruim quando a verdade não é uma só. A respeito do plano diretor, e inclusive a respeito do plano diretor, fiz uma audiência pública, agora, alguns dias atrás, a respeito de uma alteração para viabilizar, vejam bem, viabilizar que se tenha a construção de mais garagens do que atualmente é permitido. Coisa que, num passado não tão distante, questão de 10 anos, foi feito um movimento justamente contrário, que reduziu a quantidade obrigatória de garagens. Então, são questões que têm que ser revistas. E essa alteração é viabilizar, a questão da construção é em subsolo de mais vagas de garagem. Na Avenida Piraí, que é uma das avenidas, enfim, que tem se destacado pelo crescimento recente, duas grandes empresas sendo colocadas lá, e tantos outros empreendimentos que ainda têm espaço para crescer naquele centro já consolidado, já urbanizado. Então, são questões que, essa sim, a gente deveria debater no plano diretor. Aproveito para saudar meu pai e minha mãe, faço muito gosto e muito feliz que estejam aqui presentes. Mãe, inclusive, feliz dia das mães. Vamos falar também aqui que a cidade, ela não pode esperar. E, por isso, é obrigatório fazermos a questão das audiências públicas para mudar em espaços específicos. É por isso que a nossa cidade é uma colcha de retalhos, como se costuma dizer, por causa do interesse de que a cidade cresça. Não é questão de fazer um mapa bonito para que aquilo funcione, é questão de fazer um mapa que tenha a possibilidade das empresas se instalarem, de trazer mais comércio para cá, trazer mais indústria para cá. Caso contrário, seríamos ainda uma colônia agrícola. Apenas. Quanto ao projeto de lei número 44, falava aqui e que vai pedir vistas o vereador Blau, realmente pretendo fazer uma emenda, inclusive já comentei dessa emenda em reunião das comissões. Porque no projeto de lei original, ele trata da possibilidade de fazer até cinco cirurgias desse tipo, até cinco cirurgias, até cinco pode ser zero. Pode ser nenhuma. Então, que no mínimo, se não cumprido aquilo, que seja acumulativo. No mínimo, se não permutáveis. Se não fez uma, poderá fazer a outra. Então, são questões administrativas, sem paixão, sem nada, simplesmente análise do projeto. Vamos lá, se pegar todos aqueles itens, ele fala até cinco desse tipo, até cinco bariátrica, até cinco bucomaxilo, e assim vai indo. Não, acumulativo, fazer uma coisa justa. Então, por isso que a gente pretende fazer essa emenda e apresentar para que seja colocada junto a votação que os senhores vereadores, e eu admito que nós vivemos numa democracia, e é possível, sim, que o vereador Sérgio Kiripoff tenha um posicionamento, o vereador Amariela tenha outro, o vereador Nilce tenha outro. Bem-vindos à democracia. Cada um vai ter a sua opinião, o seu direito de voto. Por isso, somos 15, não é uma pessoa só, não é uma autocracia. A gente está em maio, dia 15, 15 de maio. Maio é o mês do maio amarelo, o vereador, salve, comentava na última sessão, a respeito do maio amarelo. Em 2011, a ONU decretou que o mês de maio é o mês de chamar atenção para a quantidade de acidentes, de mortes no trânsito. E isso é importante porque ele vara todo o mundo a respeito disso. E aí, o que a gente busca? Maio amarelo é o mês de campanha. No nosso município, a gente não viu campanha do maio amarelo. E a gente não pode chegar e botar a culpa no setor que não está fazendo campanha do maio amarelo. Daqui a pouco não tem verba para isso. Mas, há uma verba que entra mensalmente nos cofres da Prefeitura. Chama-se outorga do estacionamento rotativo. Esse montante é de 17,8% que entra, ou deveria entrar todos os meses, nos cofres da Prefeitura com a finalidade específica de colocar dinheiro para fazer campanha, para colocar placas, para botar demarcação de pista, enfim, o que se imaginar nesse sentido. E, para nossa surpresa, eu tenho um gráfico aqui que demonstra os valores que têm deixado de serem pagos do estacionamento rotativo. Para quem consegue visualizar, não só o número grande, que trata de mais de meio milhão de reais devido e não pago, a gente consegue ver mês a mês aí. 2016, os primeiros meses. A gente também tem março de 2016, então, 62 mil, depois 4 mil, depois em julho, enfim, 2016, vai até aquela coluna grande de 140 mil reais, onde foi feito um ajuste junto com a empresa, uma renegociação, talvez porque a empresa precisava pegar e limpar o nome dela com a Prefeitura para entrar em um outro processo licitatório. E aí, em outubro de 2017, que o vereador Mozart, inclusive, cita em outubro de 2017, num requerimento que eu vou pedir para não ser votado hoje, a empresa começou de novo a dever, de novo, deixou de pagar. Então, já totaliza aí, mais ou menos, uns 320 mil reais que não está entrando, porque a empresa parou de pagar. E aí, não dá para crucificar o Carlos Kaiser, porque não está fazendo evento de Maio Amarelo, porque tem um outro setor que daqui a pouco não está cobrando. E não dá para entender aquela coluna alta lá, porque ela não passou em discussão aqui na Câmara. Não dá para entender como isso não foi noticiado antes. Não dá para entender como meio milhão de reais passa despercebido pela administração e não é cobrado. Qualquer um movimento a respeito de não pagamento da outorga seria suficiente para a anulação do contrato. A gente está pedindo explicação para a Prefeitura, e eu não estou dizendo que isso ainda já é motivo de abrir uma CPI, mas é motivo de abrirmos muito bem os nossos olhos a respeito de como anda o sistema do estacionamento rotativo enlajado. Muito obrigado. Obrigado, Rando.